Fala pessoal! Dando sequência a nossa série de vídeos sobre perfis comportamentais e ajustes no setup, a gente vai falar sobre o segundo perfil, que é o planejador. O planejador é aquele cara que tem uma grande facilidade com processos, tem muito autocontrole e uma grande paciência, características muito desejáveis para quem está operando no mercado financeiro. Porém, ele tem algumas desvantagens, sendo a principal delas é a dificuldade de agir sob pressão e às vezes um excesso de detalhe que impede dele de tomar a atitude necessária no momento necessário. Então, se você se identifica como planejador, quais são as dicas que eu posso te dar para ajustar o seu setup e eu tentar otimizar o seu operacional dentro do seu perfil? Primeiro, buscar operar tempos mais longos, evitar o day trading. Porque o day trading exige aquela ação rápida e imediata. Você até pode ajustar para day trades um pouco mais longos, tempos de 30 minutos, 60 minutos, mas a pressão ainda vai continuar. Então você vai provavelmente operar aí abaixo do ideal. Uma outra dica que eu posso te dar como planejador é buscar fazer toda a sua montagem de operação com o mercado fechado, porque fora do mercado atuando, você vai ter tempo, vai ter tranquilidade para olhar friamente o gráfico, montar a estratégia de acordo com o seu setup, com a sua cabeça bem fria e no dia seguinte, com todos os pontos já bem definidos de entrada, gain, loss, você só vai lá e coloca a sua ordem no HB. facilitando muito o processo da operação e tirando justamente, ou mitigando os pontos críticos que são a pressão e essa necessidade por um ajuste ideal. Beleza? Espero ter te ajudado. Siga com a gente aí. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o perfil do analista. Um abraço. Te vejo na próxima.